Por unanimidade, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o provimento ao Recurso Especial do Ministério Público do Rio de Janeiro, que buscava o reconhecimento do crime de organização criminosa contra o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves Barreto, atual secretário executivo do município, e contra outros investigados. Segundo o MP, teria sido implantado um esquema de corrupção no sistema de transporte público da cidade, com pagamento de propina em contratos de concessão. A denúncia foi recebida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro só quanto ao crime de corrupção, ponto sobre o qual não houve deliberação da sexta turma do STJ ao analisar o recurso do MP. Para o órgão de acusação, a denúncia contra o ex-prefeito e os demais investigados deveria ser recebida também em relação à organização criminosa, porque teria sido demonstrada a existência de um esquema sistemático de solicitação e recebimento de vantagens financeiras indevidas, com divisão de tarefas entre pessoas da Prefeitura de Niterói, para que empresas de ônibus fossem favorecidas em licitações. Acompanhando as conclusões do Tribunal Estadual, que rejeitou o crime de organização criminosa, o relator ministro Rogério Schietti-Cruz afirmou que a denúncia se baseou apenas em acordos de colaboração premiada, sem que houvesse a indicação mínima de outros elementos de informação ou de provas que dessem credibilidade aos depoimentos prestados pelos colaboradores.